oi gente bom dia boa tarde boa noite então hoje é o primeiro dia vai ser o primeiro dia da playlist que eu vou fazer tá com dica dos inscritos aí a minha amiga Cris que é inscrita no canal ela vai mostrar para vocês uma técnica de plantio um tronquinho ecológico muito legal as plantas gostam muito vamos assistir aí vamos ver como é que ficou tudo bem sou a Cris vou ensinar a fazer tronco ecológico eu vou o meu material tá aqui ó tesoura amarril tela de galinheiro aqui tem um esfagno misturado com ceacrop e substrato para orquídea eu vou começar a fazer eu pego essa tela eu vou cortar eu vou medir o tamanho que eu vou usar eu vou cortar eu uso para replantar a quando eu não tenho vaso eu uso para poder fazer o replante é que quase todas as minhas orquídeas eu tô usando esse método aqui que é o tronco ecológico aqui eu fecho e prendo aqui com o amarril corto e eu vou fechando aqui ó é demorado não tá certo é nervosa eu tô anotando Ó, aqui dá pra ver que eu fiz, ó, pra fechar bem, né, o tronco. Aqui eu vou fechar também, pra me poder não perder o esfagno, né, e o restante do que eu vou pôr aqui, que é o esfagno e o substrato. Fica meio feinho, mas dá pra segurar bastante o que eu tô querendo fazer. Aqui eu dou mais um, mais um pontinho, pra fechar bem aqui embaixo, pra não ter perigo de escapar. Ui, quase cortei o dedo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu coloco, ó, em casca de pinos e carvão. Eu vou intercalar. Vai fechar um pouquinho, mas não tem problema. Vou passar a ferrada aqui, pra dar pra ver melhor. Vou escrever isso aqui. Ele molhado é melhor, porque não precisa você ficar batendo. Dá pra pôr qualquer tipo de orquídea. Bubble Filum, Cat Layer, Phalaenopsis, qualquer micro-orquídea também. Qualquer uma delas vai se adaptar bem. Aqui depois eu prendo de novo. E por último, eu coloco o esfagno. Por que que eu vou pôr por último o esfagno? Pra quando... Eu não vou fechar essa parte aqui, ó. Eu vou deixar aberta. Por quê? Aqui, nessa parte aqui, ó, você vai pôr adubo. Metarexa, algum tipo de adubo enraizador. Porque na hora que tu for molhar, vai descer e vai, né... Pegar na planta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr ele aqui, no tronco. Isso aqui é uma maxilária, né? Eu vou pôr aqui. Vou prender ela. Ó, aqui você pega e já coloca aqui o amarril. Posiciona bem certinho, aonde você quer que a planta fique. Ó. Aqui você prende. Prende ela bem fixa. Ó. Tá pronto. É isso aí. Ó. É tudo tronco assim, ó. Aqui eu mesmo me invento, ó. E ó, já vem flor, ó. Olha, Manu. Porque na natureza elas não estão em vasos, não estão em nada, né? E ó, olha as raízes aqui, ó. E elas gostam. Tá vendo? Essa aqui já deu flor. E é fácil? Essa aqui já deu flor. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Obrigado.